Paulo decidiu tirar a segunda via da carteira de identidade, mas para ter o novo documento precisou agendar o atendimento na UAE e esperar Foi uns 15 dias Na unidade de atendimento integrado responsável pela emissão de documentos pessoais, carteira de trabalho e outros 20 tipos de serviços, cerca de 1.500 pessoas são atendidas diariamente Entre os serviços mais procurados estão o documento de identidade e o seguro-desemprego Para atender a demanda nos dois setores, novos funcionários foram contratados Nós liberamos 180 agendamentos por dia e essa quantidade é insuficiente para a cidade de Uberlândia Então foi necessário mandar mais pessoas para o treinamento na Cadepó em Belo Horizonte para que possamos gradativamente aumentar a grade de agendamentos Elisiane faz parte do novo quadro de funcionários Para fazer parte da equipe, a ex-auxiliar de serviços gerais passou por treinamentos e está na fase de adaptação Está sendo uma nova porta que está se abrindo Muito bom, estou gostando O reforço do número de funcionários já mostra bons resultados Maria Júlia tem 10 anos e foi tirar a identidade Em três dias conseguiu agendar e retirar o documento para viajar Pretendo viajar lá para a casa da minha tia A gente viaja muito e acaba estragando a certidão dela E até um documento já para a gente ficar com ele em mãos Libertas no escoribase Enquanto até um documento já coloco aatz